Olá galera do meu canal, estou com mais um vídeo de como desenhar o seu bleibe forte Como ganhar de ferro né Então pessoal, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo Comenta aí embaixo o que você quer né E... Bora, é isso Vamos passar cola aqui Você quer saber esse negócio aqui? É esse negócio aqui, é esse negócio aqui É esse negócio aqui É esse negócio aqui Mas prima, acho que te pedir essa mãe aqui, você quer te cortar né E ainda que te pegar tesoura e cortar esse negócio aqui Entendeu né pessoal? Aí você quer te tirar esse negócio aqui, que é amarelo né Tira Então, agora vamos pro primeiro Primeiro passivo aqui, tem que passar cola Aqui Peraí, eu que estou fazendo a fioada, vou fechar a porta Pronto, cheguei, passo a cola aqui Tem que ser cola super bond Super bond Vou te passar aqui E passo aqui Passei cola Mas cita pelo nariz porque é um cheiro ruim, péssimo Tipo, tudo por aqui né Aí você vai encaixar Aqui, colar Aqui, encaixei Tô colando Aqui, deixa eu ver Aqui, tá aqui Aí pessoal, você que quiser colar no sol Deixar no sol Aí depois volta E quando ele estiver pronto, vai ser no outro vídeo a parte 2 Porque vai demorar Vai demorar Comer Vai demorar E no YouTube não dá pausa Então eu vou deixar no sol E outro dia eu gravo a parte 2 Como ele já tá E de vindo eu vou voltar com o de ferro Então foi esse vídeo Então eu espero que vocês já gostaram Comer E deixe o like Por favor Se inscreva no meu canal aí embaixo E ative o sininho Então já fui E até a próxima